E aí Olha o que sacou o teu nariz Só pra avisar, alguém vai perder a internet aí hoje, tá? Alguém vai perder a internet Vai cair energia na sua casa hoje, tá ligado? Já foi um Já foi um Quer ver alguém cair do TS? Já, já cai um aí Eu sou racista não, parça Porque eu gosto de negro não, porque eu sou negro, tá ligado? 99 do Matheus, vai tomar no cu User desconectado Alguém, alguém desconectou Esse não fui eu E lá Quicou o cara por um segundo, mano Na moral O cara quicou o maluco por um segundo Olha lá, tá entrando em centro da hora, véi Ó, só pra falar, dá pra mim quicar depois que sai, viu? O cara não dá ban Então, escra De cá não tem como, só tem como dar ban Também Ô, ô, ô Cara, mano, pegue pra esse cara fazer isso, velho, na moral. Eu sei quem que é. É o José Mário. É o Mário? É. É o Felipe te comida atrás do armário, né? Eu não, cara, você é louco. Toma, foda-se. A cara que eu que com ele, mano. Isso é o meu do pronome, dá meu código. Mano, para de ficar bugando, velho, porque esse barulho irrita. Olha o cara ali, olha o cara ali. Não, não fala não, não fala não. Paraca! Não fala não, velho. Ah, fala o que ele fala. Não, calma, não fala não. Estragou o kill do cara, velho. Ele ia pegar o goleiro na faca, estragou o kill do cara. Ah, velho. Normal, meu parceiro, mas eu não posso dar essa oportunidade pra ele. Não pode, né? Se morre, goleiro. Se morre, goleiro, se morre. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, velho. Se morre. Meu Deus do céu, da onde saiu esse tiro? Olha, é o maluco, o cara é 10 real, velho. Meu Deus. Boa, goleiro. O goleiro se matou. Imagina se ele ficar com um HP, velho. Caraca, já era. O Adrian ia matar ele, viado. Eu também acho. Quem me catar na faca, ganha salve. Quem me catar na faca, ganha salve. Porra, cara. Aí é mal mancada. Nossa, errei. 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 Agora você morre. Você é mal mancada. Visualiza todos os vídeos. Deixa o like, comenta e compartilha com os amigos. Eu nem sabia o nome dele, velho. Eu cheguei no seu teste, irmão. Eu ia chamando o teste e chamando eu de João. Caralho. E aí, João, beleza? Eu falava nada. Ela tá fumando linguiça. Eu chorava. O que chora é verdade ou é só o nome mesmo? Não, é o que chora é verdade. Pô, louco. Ah, o que tomou um ban de 1 em 2 segundos? Esse mesmo. Olha, ele tá com 88, velho. Eu tô com 4 de HP? Haha, catei ainda. Eu tirei 93 dele, cara. Como isso é possível? Eu tava com 4 de HP. Eu tirei 59, 93, tá? Ouça pra mim. Como isso é possível? Eu te dei um slash só, velho. Karma. Muita atenção nessa hora. Vai morrer. Só ter karma. Só ter karma. Eu contra 50. Eita, porra, o cara aqui em cima, mano. Eu sabia que era um pouco aqui. Essa aqui é a quarta. Essa aqui é a terceira. Quarta, tá maluco? Teixeira. Não, essa é a quarta. Essa é a quarta. Não, essa é a terceira. É a terceira. Pra mim é a quarta. É a terceira. Sobe lá, sobe lá. Eu já paguei 4 vídeos lá. Ah, se for a quarta, a gente vai de novo. Mas a primeira não valeu. Esqueceu? Não, a primeira não valeu. Mas essa é a quarta. Mano, vamos começar dos negros. Essa é a quarta porque eu apaguei já 3 vídeos de lá já. Eu já apaguei 3 vídeos. Essa é a quarta. Eu deveria ter deixado os vídeos lá. Não, mas os vídeos tá lá. Eu sei, eu sei. Porque eu tô escolhendo que tá tudo na lixeira. Os vídeos tá na lixeira, sacou? Eu apaguei 3 vídeos já, cara. Essa é a quarta. Mas eu vou conferir lá. Ele corre muito risco, velho. O cara gosta do perigo. Eu vou conferir lá, mano. Porque, tipo... Essa aí é a terceira, cara. É. Nossa, um de 9 reais, sabe? Das SMG, as que eu mais gosto, cara. É a MP5K4 e a Bison. Nossa, que leg, mano. Nossa, demora pra entrar, velho. A Thompson, tipo, sei lá, velho. Thompson parece bugada. Nossa, travou, hein. Eu gosto da Bison Louro, velho. Eu tenho ela. Eu gosto também. Só que, tipo, você vai jogar PD com ela, sei lá, mano. É mal bugado. Você acertou muito e te tiro no cara, não mata. Nossa. Eu vou fazer um vídeo com o K2. K2. Caralho. K2 é da hora também, mano. K2 é boa. Errou na sala, então. 4. Isso aqui vai ser a primeira partida que eles ganham. Tu acha nós a ganhar mesmo? Aham. Acho que eles vão ganhar isso aqui. Ô, louco, bicho. Eu levei dano de granada por trás da parede, velho. Sacanagem. Ô, louco, bicho. Tô inconformado com esse crossfire. Jogando modo sniper ont. Aí, tipo assim, o cara de Barret. Me matou varado. Vai vendo a cena. Ele me matou varado. Sem dar um tiro atrás de caixa, tá ligado? Caralho. E o outro de AWM me matou varado com um tiro. No peito. Oxe. E eu tava com 100% de HP. Eu fiquei assim, caralho, mano. Como assim, mano? Não tô entendendo esse jogo mais. Amor! Não, faca predador. Não, não. Foi faca predador. Foi faca predador. O cara pegou com a faca predador, mano. Tem que ser faca padrão. Ah, mano, vou colocar predador aqui, vai. Ah, por isso tem que fazer uma pontuação por caramba. Olha a arma que você tá. Mas valeu, mano. Mas valeu. Mas valeu. Mas também é mutando. É, eu avisei no vídeo lá. Não, não é mutando não tem. Tem sim, tá escrito lá, faca padrão. Não, tô falando, tem um me mudando da faca normal. É, tem um me maior. Ela tem um me maior essas faquinhas. Não, tem um me mudando. Não, tem um me maior. Tem não, porque se a faca predador não mata a faca normal. A faca predador mata se colete. O cara já foi o Marlon que matou? Não, mas... Vai ser outro dia, David? É. Vai ser outro dia? É, daí vai sair outro dia, daí, no caso... É, bobo, velho. Ah, então eu vou sair aqui. Falou. No caso, a gente veio outro dia aí pra fazer aí. Mas valeu todo mundo que participou aí. Valeu a intenção do kill, velho. O kill foi bonito, velho. Headshot. Parabéns. E foi o último, né? Foi o último kill. Foi o último kill da partida. Olha, se não fosse faca predador, cara, você tinha ganhado, velho. Eu assisti, falei, eu dei uma pinada de ano 60, aí tipo, eu vi ele dando set. Falei, nossa, cabeça. Já era, daí o Golias falou, já era, mano. Eu falei, já era, matou, matou. Aí depois eu vi lá faca predador. É. Faca predador. Faca predador, mano. Bom, o kill foi bonito, isso vai estar aparecendo no vídeo. Então a gente vai estar vendo aí um outro dia pra estar fazendo a sala aí. com o desafio do Golias aí, beleza? Valeu a todo mundo que participou aí. Foi da hora. Muito bom. Salve pra todo mundo aí, velho. Até a próxima.